Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pela BR-232, fazendo uma caminhadinha, mostrando aqui a movimentação em Salgueiro. Bastante caminhão, como vocês estão vendo. BR muito movimentada. Finalzinho de tarde, a TV Vaqueira, trazendo essas imagens para todos vocês. Convido os amigos a acompanhar o nosso trabalho, acompanhar também o nosso trabalho no YouTube, YouTube TV Vaqueira, e também no Instagram, Facebook, YouTube e Instagram TV Vaqueira. Aquele abraço aí a todos vocês, para sempre acompanhar, nós estamos no Salgueiro, no meu Pernambuco. Finalzinho de tarde, com aquele abraço aí a todos, a gente vai encerrar mandando um abração, nossos amigos espalhados aí, por todo o Brasil, que acompanha sempre o nosso trabalho. Cabo Joás, TV Vaqueira. Tchau, tchau gente.